A paz do Senhor meus irmãos, glória a Deus. Como é bom estar aqui com os irmãos para junto crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar uma palavra que está no livro de Gênesis, no seu capítulo 50 e no versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Quando nós lemos esse versículo, nós vamos ver, conhecer um pouco a história de José. José foi o homem que passou pelos vendas vais das maiores crises que você, eu sei que você já conhece. Primeiro, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, jogado num buraco escuro, vendido como escravo, longe da sua família, sofreu na mão do seu patrão, preso numa prisão, numa masmorra, passando fome, acusado injustamente, 13 anos de sofrimento. Mas quando nós lemos a história de José, nós vamos ver como o Senhor mudou a sorte de José. Como o Senhor honrou a vida de José, quando ele se torna governador do Egito. Agora com todo o poder nas suas mãos, de se vingar daqueles que lhes fizeram mal, José faz diferente. A Bíblia diz que o melhor da terra do Egito, ele concede aos seus irmãos, mesmo lembrando de todo o mal que tentaram contra a vida dele. É claro a história de José, que embora ele estivesse preso numa prisão, embora todo o sofrimento que ele passou, mentalmente ele nunca esteve preso, a sua alma sempre esteve livre. É por isso que quando ele tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, ele resolve perdoar. Ele enxerga que o caminho não é bem esse. Ele perdoa os seus irmãos e o maior monumento do seu perdão é quando ele tem um filho, o seu primogênito, e ele concede ao nome do seu primogênito, Manassés, cujo significado é Deus me fez esquecer. Aí quando eu olho para a história de José, talvez alguns irmãos façam a pergunta para si mesmo, é possível, é possível passar por tudo que José passou e não se vingar? É possível passar por todas as crises, sendo vendido, acusado injustamente, sofrendo na mão dos seus patrões, longe do seu pai? É possível, tendo a oportunidade de revidar todo o mal e não revidar? Foi possível para José, é possível para nós. Ele nunca permitiu o seu coração azedar, ele preferiu perdoar. Sabe por que ele preferiu perdoar? Porque nós perdoamos, não é porque a outra pessoa ofendida, a outra parte ofendida, muitas das vezes merece. Perdoamos para ser livre, perdoamos porque só somos perdoados quando nós perdoamos. Então, meu irmão, eu não sei qual foi os vendavais das adversidades da vida que você passou ou esteja enfrentando. Longe da sua família, acusado injustamente, enganado pelos seus irmãos, eu não sei em qual dessa situação você se enquadra. Mas eu tenho um conselho da parte de Deus para te dar. Não permita o seu coração azedar. Faça como José. Deus me fez esquecer. Ele tem poder de pegar todas as suas memórias de dor, todas as suas lembranças de tristeza, todas as suas lembranças de mágoas e angústias e trazer ao esquecimento. Somente ele tem o poder de conceder à tua alma a liberdade que ela tanto precisa para que você tenha paz. Escolha perdoar para ser perdoado, para você ter em paz a sua alma. José conseguiu, nós também conseguimos. Porque nós temos um Deus poderoso. Um Deus que tem poder de trazer paz ao nosso coração e de trazer ao esquecimento as nossas mais terríveis lembranças. Amém, meus irmãos? Quero orar por você nesse momento. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, Senhor, que leram a tua palavra, que refletiram na tua palavra e que de repente se enquadrem em uma dessas situações. Que esteja passando por um momento de mágoas, Senhor, que esteja passando por um momento de crise, de dor, sofrendo. Pessoas sofrendo há anos porque não conseguem perdoar o familiar, não conseguem perdoar o conge, não conseguem perdoar a sua liderança, não conseguem perdoar o seu amigo. Pai, em nome de Jesus, conceda paz a essa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, liberte essa alma da escravidão, da mágoa, do ódio, da tristeza, para que ela consiga perdoar e ser perdoada, Senhor. Para que ela consiga viver em paz contigo e consigo mesma. Senhor, em nome de Jesus, liberta o teu povo das lembranças de dor, das lembranças de sofrimento. Senhor, faça como José, Senhor, quando ele proferiu essa palavra maravilhosa, que o Senhor o fez esquecer. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos na tua palavra e acreditamos nela, Senhor. Concede-nos essa graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.